Estamos de volta entrevistando hoje Ana Gabriela Malta, gestora institucional da escola Dom Cipriano Chagas e fomos para o intervalo falando sobre o valor da escola, se há algum, e quem são esses benfeitores. É contigo, Gabriela. Só recapitulando aqui os cinco valores, que acho que vale a pena colocar eles. E os benfeitores, eles compartilham da gente, da crença, nesses cinco valores. Quero o que faço, sou responsável, não desípro, sozinho e a vitória é certa. Então a escola é 100% financiada pela iniciativa privada, seja pessoa física, que a gente tem um programa chamado Anjos da Guarda Dom, que são pessoas que pagam mensalmente para a escola, a partir de 50 reais você pode estar doando e contribuindo para a educação de uma das nossas crianças. Qualquer um, quem nos assiste agora em casa? Pode entrar no site agora, www.escoladom.org.br. Como ajudar? Tem lá, pessoa física, Anjo da Guarda, Pai de Seguro, se eu não me engano. Então é uma plataforma bem segura, que todo mundo já deve ter o seu login no Pai de Seguro. Você pode se cadastrar, você paga por cartão de crédito ou boleto e todo mês você está ali contribuindo com 50, 100 reais, 150 reais. Isso é o limite, gente. Se a gente abrir nossos corações, a gente pode fazer a diferença na vida de uma criança. Mas 50 reais já nos ajuda bastante, porque se a gente tem ali pessoas comprometidas todo mês doando 50 reais, é uma garantia para a gente, que a gente já consegue se estruturar no nosso planejamento, contar com aqueles valores. E tem as pessoas jurídicas que são empresas. Nossa grande parceira, que é uma parceira da educação, que é a Sesguro no Rio, é a Fundação Sesguro no Rio, é uma parceira já de mais de 10 anos. Doutor Serpa, né? Professor Serpa, é isso. A gente tem o Machado Meia, temos o Doar Fashion, temos o EPPCA, a gente tem diversas empresas que nos dão financeiramente recursos para poder fechar a conta, pensando que a escola são 27 colaboradores contratados, da limpeza até a gestão, todo mundo é contratado, os professores, até para a gente poder cobrar mais efetivamente. E a gente tem o contraturno, que tem os voluntários, que a gente também cobra, mas de uma maneira assim, né? Mais light, mais fofa, mas eu digo que na escola também não dá para ser aquele voluntário. Ah, eu não tenho o que fazer, eu vou lá. Não, voluntário tem dia, tem hora, tem compromisso. Se faltar, né? Começa a faltar muito, a gente já chama para uma conversa para entender o que não está funcionando no horário. Porque as crianças geram uma expectativa com esse voluntário, que está indo dar o inglês, no caso, a gente tem os colégios particulares que vão com adolescentes fazerem voluntariado para eles aprenderem também. A gente tem o Cruzeiro, tem o Santo Inácio, tem o Forcovado, o Cruzeiro dá aula de alemão, faz a recriação, o Santo Inácio ajuda no contraturno. Os nossos alunos têm uma expectativa naquele dia, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, encontrar com essas pessoas, a capoeira, o xadrez, o jiu-jitsu. Então, não tem como... Ah, não, acordei com dor de cabeça, eu não vou. Ah, não, aparecer um almoço, eu não vou. Não dá. É um compromisso. É um compromisso. Eu só digo assim para o voluntário. Eles só não são remunerados financeiramente, mas eles são remunerados com sorrisos, com alegria, com muito amor. Gratidão. Muita gratidão e a gente cresce, eu fui voluntária há muitos anos na escola, hoje eu sou voluntária em outros projetos, e também sou voluntária na escola, porque ali eu trabalho na escola sete dias na semana, então assim, é intenso. Mas você recebe muito mais. Quando a gente é voluntária, a gente recebe muito mais do que a gente está entregando, na verdade. E, Gabriela, quando você fala dessas doações e dessas empresas que ajudam a escola, existem alguns restaurantes também, pessoas físicas, por exemplo, você comentou comigo um que doa carne. Isso, é um buffet, é o Green Tea Buffet, eles nos doam a alimentação da carne, a gente tem a parceria com o Instituto GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, que nos doa um perecível, a gente fechou uma parceria agora tem pouco tempo, acho que tem mais ou menos um mês, a gente começou com o iFood, então assim, cada um vai sendo um tipo de doação diferente, a gente tem grupos de pessoas que se juntam, e todo mês a gente vai doar 15 quilos de arroz, então é um grupo de pessoas, cada um dá um quilo, e uma dessas pessoas leva na escola. E além da alimentação, vocês ainda doam cesta básica para as famílias, né? É, a gente doou 20 e 21, 22 a gente já não doou, porque já não faz parte do nosso projeto, mas em 20, a gente entendeu, quando a escola fechou em 16 de março, e a gente viu que a escola não ia abrir, no início de abril, sendo uma escola de horário integral, em que as crianças têm três refeições balanceadas, equilibradas e saudáveis por dia, e a gente sabe que muitas das nossas crianças, na segunda-feira, depois do fim de semana, chegam na escola ou comendo mais, ou passando mal até, porque não se alimentou direito no fim de semana, então chega já passando mal na segunda-feira, e a gente vê que o consumo na segunda é maior do que nos outros dias da semana. A gente entendeu que a escola estando fechada, para as nossas famílias, aquilo pesaria no orçamento delas. Então, na Páscoa de 2020, a gente teve duas semanas para levantar os recursos, a gente fechou com pano de açúcar, uma cesta básica especial para as nossas famílias, e desde abril a gente deu até dezembro de 2021, para todas as famílias da escola, e em abril, maio e junho, a gente começou a abraçar os ex-alunos, que são mais 100. Então, a gente deu nesses dois anos, 300 cestas básicas. Uau! E para entrar na escola, você comentou que tem um valor simbólico, uma contribuição social, como é que isso funciona? Então, quando a gente teve a clínica da psicologia, ela começou, tem mais de 20 anos na escola, a gente tem três consultórios dedicados, para as crianças serem atendidos por psicólogos. A gente não pedia nenhuma contrapartida, a escola era mais assistencialista, então passava mais a mão na cabeça, não cobrava tanta a presença das famílias e tudo isso. E elas vieram com essa ideia, que tem que ter uma contrapartida, e tem que ter uma valorização da escola. E aí a gente começou a apertar mais, tanto a cobrança do trabalho voluntário, quanto a respeito ao horário, às regras da escola, ao uniforme, quanto também pedir uma contribuição social, porque é onde ele sente, no bolso. Então, tudo isso que a escola oferece, a gente pede uma contribuição de R$ 264. Uau! É muito pouco. Não paga nem as refeições, não paga. Não, nem um dia. E é muito depende da família, tem toda essa análise. Então, ainda há famílias 100% bolsistas, quer dizer, mesmo sendo R$ 263,00, ainda há famílias que não pagam nada. E todas as crianças são oriundas de comunidade, quer dizer, os pré-requisitos são ser uma criança... A gente fala de três salários mínimos de renda familiar, não é renda per capita, é renda familiar, três salários mínimos, e estar no morador, ser morador de uma área de vulnerabilidade. Por que a gente entende? Com as crises que o país já passou, você imagina assim, só da época da minha mãe, da época do Tom Supriano, que assumiu a escola, que foi em 89, a gente já passou aí por três moedas. Mais, sei lá, seis, sete planos econômicos. Então, muitos altos e baixos. Temos muitas crises econômicas no nosso país, né? Tem uma classe média que está esplanida, que não consegue pagar a escola particular, mas também não quer ir para a escola pública e procura um abrigo numa escola como a Dançuliano, que é uma escola filantrópica, gratuita e de excelente qualidade. Só que aí, esse público não é o nosso foco, porque esse público tem pais que podem dar todo o suporte para essa criança. Eles moram, digamos, no asfalto, numa área mais segura, em prédios mais seguros. O nosso foco, desde o início, desde as fundadoras, é trabalhar com crianças de vulnerabilidade. Então, a gente entende que a criança que está numa comunidade, se ela está numa escola que é meio período, e a mãe trabalha o período inteiro, durante meio período do dia, essa criança está sozinha, ou trancada em casa, que muitas ficam trancadas em casa, o que é um risco também para essa criança, ou elas acabam indo para a rua, sendo expostas a N coisas que não é o ideal dessa faixa etária. Então, a nossa preferência é por crianças de vulnerabilidade social, até porque a gente entende que esses pais de baixa renda não têm condições. Acadêmicas, de dar todo um suporte social emocional, quando a gente diz assim, quando entra na escola Dom, é uma bolha, porque eles vão para museu, eles foram para o Manê, eles foram para a Casa Cor, eles acamparam agora, eles vão, eles fazem escalada para trabalhar sócio emocional, eles têm educação financeira a partir da alfabetização, seis anos de idade, eles têm aula de culinária com o pessoal da favela orgânica, então assim, é um mundo de oportunidades que essa família não pode oferecer. Uma família de classe média, por mais que esteja em crise econômica, consegue oferecer para os seus filhos. Você tem uma figura muito rara, porque é assim, você é uma escola pública, entre aspas, que entrega serviço de escola privada na medida em que seus alunos são aprovados para São Bento. Tem. A cobrança é da escola privada, e eu digo até para as professoras, a escola funciona como uma instituição privada, que tem que apresentar resultado. A gente diz para os pais também que a gente não faz caridade, apesar de ser católica, apesar de ser filantrópica, 100%, não fazemos paridade, fazemos investimento em educação. E os filhos deles foram escolhidos para receberem esse investimento. Caso, assim, o investimento requer um retorno. Essa conversa é muito franca com os pais. O retorno é seu filho, a sua filha chegar na faculdade. Por exemplo, eu fico super feliz agora, a gente tem contratado na escola uma auxiliar administrativo que está cursando enfermagem na Santa Úrcia, é nosso aluno. Então, também tem isso, né? Quer dizer, os alunos voltam e querem... A gente já teve voluntários, nutricionistas com pós-graduação, nossos alunos, fazendo voluntariado na escola para atender as famílias. Professor de música, nosso ex-aluno, também já formado, voltou como voluntário no projeto. O nosso serviço social hoje já foi professora da escola, nossa ex-aluna, já foi mãe de criança na escola. Então, assim, a gente vê... É esse o retorno que a gente está falando quando fala com os pais. É o investimento de transformação de vida. Quando a gente começa a atuar nessa criança de três anos, a gente abraça a família com o projeto de apoio como o Vagalume, a Arte de Ser Luz, que é toda quinta-feira para mulheres, para fortalecer esse grupo de mulheres. A gente vai começar agora em novembro no mesmo projeto irmão para os homens. O que vai ser um desafio gigante trazer os homens para pensarem o que é ser homem hoje, o que é essa masculinidade do século XXI. Como ser um pai melhor para os filhos. A gente tem hoje na escola mais de 50% em uniões estáveis. Não necessariamente o pai, o homem que está naquela casa é o pai da criança, mas está ali numa relação estável há mais de cinco anos. Então tem um relacionamento bom com essa criança, mas não necessariamente ele está assumindo a responsabilidade de ser pai. Quando você chega numa reunião pedagógica, 90% são mães. Nossa! Quando você está pronta alguma coisa na escola que você chama os responsáveis, invariavelmente, vem a mãe. São as mães. agora, Gabriela, você cuida de tudo literalmente. Quer dizer, são aparelhos dentários, você cuida dos dentes das crianças, você está agora fechando uma parceria para fazer balé. São tantas as áreas, quer dizer, com essas escolas que você ensina alemão, você ensina inglês, você cuida da parte psicopedagógica. Conta um pouco para a gente também, assim, são todas as áreas que são abarcadas por você de uma forma voluntária também, né? Tem. Todos esses projetos que a gente chama, assim, de extra, extracurricular, eles são voluntários. Então, toda a área de saúde, ela é 100% voluntária. E essas atividades extracurriculares, balé, inglês, o alemão, a capoeira, o jiu-jitsu, o xadrez, a terapia, que a gente tem com o grupo do quinto ano, porque é justamente o grupo que está saindo desses oito anos de convivência na escola e eles vão se separar pela primeira vez e cada dois, três, vai para uma determinada escola. É a primeira vez que eles vão se dividir. Então, a gente tem o trabalho com a terapia para lidar com essa turma. Todo isso é voluntário, porque a gente entende que é o que a gente fala com os pais. A gente fez agora um mês de outubro, um mês especial, porque dois anos de pandemia, né? As crianças chegaram, assim, com muito sofrimento, com muitas questões, violência em casa, questões emocionais mesmo, não souberam lidar com tudo isso que aconteceu, chegaram sofridas e a gente fez um mês inteiro, digamos assim, de festa, né? As crianças ficam com a gente oito horas e cada dia tinha uma atividade especial para comemorar o mês das crianças. Desde almoço especial, que a equipe da favela orgânica organizou, com cardápios diferentes para cada turma, não era no refeitório, a gente fazia na brinquedoteca, na biblioteca, no card, cada hora, num lugar diferente, a dia da fantasia, contação de história, até que semana passada a gente teve o acampamento dentro da escola com os nossos pais, que é de natureza, do dia lindo, que é com quem a gente faz as escaladas para trabalhar o sócio emocional das crianças, e aí levaram barracas, eles ficaram até nove horas da noite, a gente explica para os pais, isso é educação, esse equilíbrio, o que eles estão aprendendo quando eles estão montando a barraca, três, quatro, que precisam se ouvir, precisam um ajudar o outro, vale mais do que ficar sentado numa mesa, tendo a mesma aula, fazendo o mesmo livro de conteúdo. É muito original, esse currículo que você conseguiu adequar, é muito sentimental, dá para ver o quanto de Gabriela tem nisso, aliás, a sua camisa já fala, você veio vestida a caráter, o, 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 hashtag do ano, a gente sempre trabalha um hashtag, e o desse ano é eu sou a mudança que quero ver no mundo, porque a gente trabalha muito essa responsabilidade para as crianças, então assim, cada turma, como a gente recebe o voluntariado, as nossas turmas também são voluntárias, as nossas turmas também escolhem causas para abraçarem e para ajudarem, porque, e aí eu acho que talvez seja muito isso, tem muito de mim, porque eu sempre ouvi a minha avó, cresci com a minha avó dizendo assim, todo mundo tem o que receber e todo mundo tem o que dar, não tem o que não tem, então a nossa criança, a nossa família também pode ser voluntária, seja numa casa de repouso com pessoas mais velhas, seja abraçando os animais abandonados, seja os moradores de rua, então cada ano, cada turma escolhe uma causa e abraça, então é uma educação muito integral e como é que eu vou dizer, é muito responsável, literal, literal e muito responsável por esse mundo, porque a gente não pode ficar esperando, é o que eu digo lá na escola, não vai cair um ET aqui e pagar as contas, então você vai ter que pagar o eletricista, vai sair de algum lugar o dinheiro, porque o dinheiro é esse, é X, vai cortar alguma coisa, vai cortar alguma saída para as crianças para poder pagar o eletricista para fazer a manutenção dos ventiladores, não tem ET, ET não vai cair aqui, não vai salvar, somos nós, então eu acho que a escola é muito isso, o voluntário que chega lá, ele vê que ele faz a diferença e ele realmente faz a diferença, o benfeitor está vendo que cada real que ele dá faz a diferença, é real, as famílias participam, então todo mundo entra nessa vibe do eu sou a mudança que quero ver no mundo, porque se a gente espera o outro e a gente não faz a nossa parte, não dá certo. Não cai o ET, como você falou, não dá certo. Você falou que tem um projeto especial, que é um projeto de alimentos, o que seria isso? É isso, a gente está nessa busca da sustentabilidade da escola, como instituição, como uma instituição de educação, que seja sustentável para o mundo, mas a gente quer sair da teoria e fazer com que as crianças absorvam essas ideias, desligar, economizar água, mas também a questão do alimento, porque a gente viveu dois anos aí de pandemia, a alimentação, a gente dava a cesta básica, mas a alimentação é muito cara para a nossa parcela da população, é onde a maior parte dos recursos é investida, mas tem muito desperdício, então a gente trouxe a favela orgânica, que é um projeto lindo da Babilônia, que é mãe de uma ex-aluna, mãe de aluna atual na escola, e ela tem todo esse conhecimento, como aproveitar talo, aproveitar caixa, como fazer, aumentar a sua imunidade através da alimentação, como processar essa doação que a gente recebe de uma maneira, aproveitar praticamente tudo, então o projeto de alimentação saudável, a gente começa com a parceria, por exemplo, com o SESC do Brasil, que a gente recebe a doação de parecido também junto com um GPA, e que é o excesso, o excedente da produção dos produtores, então já começa um aproveitamento já na ponta dos produtores, no mercado é no aproveitamento do excesso que não foi vendido do mercado, ele chega na escola, o pessoal da favela orgânica como equipe de nutricionistas e de chefes, capitaneado pela Regina Tchelli, ensinou e capacitou as nossas merendeiras de como cozinhar, então por exemplo, para ver a diferença, de fevereiro para agora outubro, a gente usava dois litros de óleo, que era um jeito de cozinhar, mesmo no número de crianças, agora a gente usa um litro de óleo. Uau! E o que vocês colocaram no interregno para continuar? É o jeito de cozinhar, é o jeito de fazer a comida que a Regina ensina de uma maneira mais saudável, com menos óleo, menos sal, menos açúcar, se você chega no café da manhã, no almoço, no lanche, sempre tem sucos variados, as frutas, porque elas já foram, a gente fecha a polpa já para congelar, para elas durarem mais, dessa doação que a gente recebe do perecível, além dela interferir na cozinha, com novas receitas, com nova maneira de fazer a comida, de preparar o arroz, de preparar tudo, aproveitamento, se sobrar um pouquinho daqui, mistura com esse daqui que já faz um prato novo, que as crianças gostam, as nutricionistas entram em sala de aula, então estão ensinando as crianças a cozinharem e não comprarem comida pronta, que é uma grande... Uau! Sensacional! Porque tudo, não é só dar comida, é ensinar a comer... Ensinar a ampliar o paladar, porque as nossas crianças não têm a variedade em casa que nós conseguimos oferecer na escola, então tinha muita resistência a querer provar o verde, o colorido, a pensar, a fazer diferente, então o que a gente diz assim, se vai para um lanche, com essa atividade que a gente faz na natureza, cada um leva um lanche, não pode ir andando, não pode nada disso, refrigerante já não pode na escola há muitos anos, antes da proibição nas escolas. a criança tem que saber o que levar, o que eu vou levar que eu vou gostar, e aí elas ensinam, até elas fazerem receitas e levarem, aí elas recebem um e-book com essas receitas, levam para casa, e aí em casa elas fazem e mandam fotos, fazendo em casa, você vai transformando, é o que eu digo assim, a partir da crise, a gente transforma a família inteira, porque essa mãe que cozinha, está vendo, nossa, meu filho come brócolis na escola, mas em casa ele não come, como é que vocês fazem na escola? Como é que é a receita? Ah, se vocês fizeram isso, eu vou tentar isso também, e aí é uma troca, e para a criança é muito rico, e a gente está agora na campanha do desperdício zero no refeitório, então em setembro desperdiçamos 6 quilos, e agora a gente já está com menos, vai fechar outubro e já tem menos de 3 quilos, vamos ver como é que vai fechar outubro, e mesmo esse mini desperdício do refeitório, que a meta é chegar a zero em novembro, para a gente ter uma ceia de Natal, então a gente está com eles nessa campanha da ceia de Natal, tem que chegar a zero desperdício, tem que comer o prato todo, e mesmo as cascas, os talos, o que não foi aproveitado na produção dos alimentos, vai para o ciclo orgânico, que é outro parceiro nosso, que transforma isso em adubo, que volta para a educação, que a gente está fazendo a horta na escola, para as crianças verem como é que é cultivar a batata para poder comer a batata frita, que aí casa com o programa de educação financeira, eu tenho que cuidar, tenho que me planejar, senão não tem a batata frita no almoço, eu preciso plantar a batata, cuidar dessa batata ao longo do tempo, senão mal eu coloco o dinheiro na poupança, eu saco esse dinheiro, porque eu não consigo esperar ele render. Ô, Gabriela, é um modelo para a educação, né? Essa escola é uma escola modelo, literalmente. É, eu acho que a gente pode fechar, eu acho que tem muito a contribuir com escolas menores, né? Eu acho que é isso também. A escola são 200 crianças, é uma escola relativamente pequena, então ela tem uma agilidade, escolas maiores, começa a ficar mais complicado para estar implementando esses projetos inovadores, mas que eu acho que tem muito a trocar, por exemplo, a educação financeira, a gente tem desde 2014 na escola, a partir dos seis anos. Faltou algum projeto que seja, assim, a Menina dos Olhos, algum projeto futuro, alguma coisa que você queira fazer um chamamento público, pedir algum tipo de contribuição? São tantos projetos, mas a gente tem um que eu acho que é super interessante, que é o dom cultural, e que é... É porque eu tenho pouco tempo, tá? Já estamos acabando, infelizmente. Que a gente dá ingressos e teatros para as famílias ali no final de semana, porque a gente entende que não adianta só dar esses subsídios para a criança, ele tem que encontrar isso na família também, a família tem que andar junto com esse desenvolvimento da criança, então a gente distribui ingressos de teatros, e durante a semana a gente leva as crianças nas exposições, acho que quanto mais os museus, os centros culturais puderem favorecer transporte, transporte para a gente é um problema, então se as empresas de ônibus puderem ajudar instituições como a nossa, doando ônibus, doando transporte para esses eventos, facilita muito a gente poder levar as crianças e elas crescerem como pessoas. Então vamos facilitar quem nos assiste agora e dar um telefone, porque aí o dono da empresa de ônibus gostou da ideia, algum deputado aqui, como é que eles ligam? Qual é o número? Nosso telefone é 21 2541 8045, e o site também, o Instagram, que pode estar entrando, mandando a mensagem, é o www.escoladom.org.br, e o Instagram é arroba escoladom.com.br, mandando mensagem para qualquer um desses, vocês recebem resposta em menos de 24 horas. Agora, o 2541 8045 é só no horário comercial, né? No horário comercial, do segundo a sexta. Só no horário comercial, a gente fecha cinco horas. Quem quiser participação, quiser participar, conhecer a escola, se envolver um projeto, piloto, inovador, estamos abertos a ideias. E você outorga algum tipo de diploma para quem participa de alguma atividade? Certificação de voluntariado, a gente estava mais para o pessoal novo, assim, de 20 anos para estar na faculdade, que isso já entra no currículo deles. A gente tem muito voluntário de 20 anos, assim, no início da faculdade. E esse ano, a gente vai começar a fazer a nossa certificação, o nosso selinho de voluntariado da escola para todos que fazem. E alguma parceria com alguma instituição do exterior? A gente tem o projeto de oftalmologia, que é a cada dois anos com o projeto suíço. Então, eles a cada dois anos vieram ano passado, 21. A gente tem projeto com eles desde 2015. Eles fazem um mutirão em todos os alunos e equipe. E aqueles que precisam de óculos, eles fazem a doação no par de óculos também. E os equipamentos de, assim, última geração. É um projeto muito lindo que começou numa faculdade aqui no Brasil, com estudantes de medicina, que ela se mudou para a Suíça e ela conseguiu fazer o projeto crescer lá. Olha que beleza. Gabriela, Gabriela, é absolutamente encantador você estar convidada a voltar aqui no nosso canal sempre, com novas histórias, porque, infelizmente, o nosso tempo é tão pequeno, né? Então, não dá para contar tudo, mas eu sei que ainda sobrou bastante, mas você vai ter novos episódios a contar, mais capítulos, viu? Ai, que bom. Obrigada. E vamos combinar assim, acho que tem muita história, acho que tem muita troca que pode ser feita entre as escolas, acho que esse ambiente de parceria, de pontes, entre público e privado, é a resposta do futuro. É o futuro que é hoje já, né? Século XXI. Muito obrigada. Eu vou repetir aqui, 021-2541-8045, você que se interessou, que quer doar o seu tempo, que quer doar um pouco do seu amor, que se você puder contribuir também financeiramente, a partir de R$ 50, não é isso? Isso, a partir de R$ 50, já é uma ajuda guarda. Então, tá bom. Uma alegria e um prazer, viu? E você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Agora vamos ficar com as palavras finais da Gabriela. Queria agradecer essa oportunidade de apresentar o projeto, é uma instituição de quase 80 anos, mas mesmo assim, acho que a gente precisa divulgar mais. Cláudia, queria agradecer por ter aberto esse caminho. Acredito muito nessa parceria do público com o privado. A gente precisa trabalhar mais juntos para a gente poder oferecer mais oportunidade e quem sabe ter outras dons espalhadas por aí pelo estado do Rio de Janeiro. Acho que vai favorecer e vai ajudar muita gente. Obrigada por essa oportunidade. Que ótima ideia, adorei. Que outras dons venham. Um beijo, obrigada a você. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Escola Dom, todos os professores, todos os alunos, pais e mães. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela sua audiência, que a gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigada.